Boa noite a todos Gravando o estudo número 109 das obras de Emmanuel Hoje de uma maneira diferente Nosso amigo Roberto não pôde estar presente Amanhã cedo eu tenho uma palestra Então nós vamos estar gravando Na noite do sábado, 2 de 5 de 2015 E usando o Hangout pela primeira vez Gravando com o vídeo, transmitindo ao vivo inclusive Vamos iniciar com a nossa prece Pedindo a todos que fechemos os nossos olhos por alguns instantes Agradecendo a Deus A Jesus Aos espíritos amigos que tutelam o nosso trabalho A própria equipe de Emmanuel Que sempre se faz presente Sempre nos ajuda tanto nesses estudos E agradecendo a Deus pelo dom de servir A oportunidade De ofertar o pouquinho que nós temos Em termos de conhecimento Tentando transmitir e interpretar A obra desse bem feitor Que liderou, que organizou Toda a lavra mediúnica De Francisco Cândido Xavier E é rogando as bênçãos desses espíritos amigos Que nós iniciamos nesse instante Mais um encontro Para estudo da obra de Emmanuel Ser conosco Senhor Hoje, agora e sempre Que assim seja E eis que nós entramos então no capítulo 25 do livro Caminho da Luz É o último capítulo do livro Um livro extraordinário 109 aulas hoje Estudando Já que o livro Consolador acabou há algum tempo Nós já entramos Num Outro livro Nós estamos estudando O livro Religião dos Espíritos E eis que o livro Caminho da Luz Também está chegando ao fim Deixando claro Já Os Amigos que nos acompanham Que a partir do término Dessa Dessa obra Nós vamos estar estudando o livro Pensamento e Vida Alguns Ouvintes Gostam de comprar o livro Para acompanhar Então Quem quiser ir providenciando O livro Pensamento e Vida Sinta-se à vontade O capítulo 25 do livro Caminho da Luz Chama-se O Evangelho E o Futuro E Emmanuel nos diz Um modesto Escorço Da história Faz entrever os laços Eternos Que ligam todas as gerações Nos surtos Evolutivos do planeta Emmanuel deixa claro Para a gente aqui Que toda a evolução Do planeta Segue uma organização Segue uma organização Uma lógica Nós não precisaríamos nem dizer Que essa lógica E essa organização Foi desenhada Foi planejada Foi preparada Por Jesus Todas as linhas Todas as linhas evolutivas Do planeta Terra Foram organizadas Pelo Senhor Então o desencadeamento De fatos O desencadeamento De Civilizações Tudo isso 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 segue 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 muito pior, mas há um desencadeamento natural, que Emmanuel está chamando de laços eternos, que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta, e é interessante Emmanuel usar o termo surtos evolutivos, porque o surto, ele tem a conotação e tem o significado de uma crise, e a crise nada mais é do que a tentativa de Jesus de nos mover, e nos levar à frente, todas as vezes em que nós, como indivíduos, e as civilizações que nós formamos, conseguirmos estabilizar nossas situações pessoais, e entrarmos numa situação de comodismo, a lei de Deus vai criar um, na linguagem de Emmanuel, surto, uma crise, para que nós saiamos daquela situação de comodismo, e demos mais alguns passos. Quando Emmanuel usa o termo surtos evolutivos, ele está levando em consideração a lei de destruição, citada no terceiro livro, ou na terceira parte, se quisermos, de O Livro dos Espíritos. Na questão 783 desse livro, ainda na lei de destruição, Kardec deixa muito claro para a gente, através da sua pergunta e da resposta da espiritualidade, da importância da chamada destruição no progresso do planeta. E a espiritualidade responde dizendo que o que nós chamamos de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim ou por objetivo, o aperfeiçoamento da humanidade. Esses surtos evolutivos são os indícios de que Jesus aproveita as nossas falhas, para fazer com que a humanidade caminhe. E Emmanuel prossegue. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos. Eu gosto muito dessa colocação de Emmanuel, porque eu já tinha escutado, já tinha lido esse livro, já vi comentários de outros expositores, até de grandes estudiosos, citando essa frase, mudam os palcos, mudam os cenários, mas os atores são os mesmos. Os mesmos espíritos que vêm se equivocando, mas a cada encarnação progredindo, a cada encarnação dando um passo à frente, esses atores são sempre os mesmos, mudam os palcos, mudam os cenários. Civilizações que encarnam nos Estados Unidos, depois vão para a Europa, depois vêm para o Brasil, para a pátria do Evangelho. Os atores são sempre os mesmos. E nós vamos mudando de palco conforme a nossa necessidade evolutiva. Porque muitas vezes, para resgatarmos algum erro, para corrigirmos alguma falha, para dar valor a alguma coisa que nós não valorizamos, nós precisamos reencarnar em situações difíceis. Então mudou de palco, mas os atores são os mesmos. Mudam os cenários, mas os atores são exatamente os mesmos. As mesmas civilizações, os mesmos espíritos que vêm reencarnando de erros milenares, estamos agora recebendo todos nós uma última oportunidade, uma última tentativa de estarmos buscando o progresso, de estarmos buscando acelerar a nossa passada, acelerar a nossa caminhada evolutiva. É a última oportunidade de entrarmos no mundo de regeneração pela porta da frente, sem a necessidade de encarnarmos na terra, como nos diz Kardec, no livro Obras Póstumas, desculpem, no livro A Gênese, num texto chamado A Nova Geração, entre as raças mais atrasadas do planeta, porque nem todos os espíritos que não se afinizam com o evangelho precisam ser exilados, precisam cair para mundos primitivos. Kardec diz ali, e segundo o ensino dos espíritos superiores, muitos espíritos que não se afinizaram ainda com o evangelho, que não se afinizam com o mundo de regeneração, podem reencarnar mais algum tempo na terra, entre as raças mais atrasadas do planeta. Então alguém que vive numa civilização com conforto, com tecnologia, com medicamento, com hospital, com supermercado, passa a reencarnar entre as raças mais atrasadas do planeta. Mas é interessante notarmos que de palco em palco, de cenário em cenário, os atores vão revezando as suas ações e os mesmos espíritos que governaram os grandes impérios da história da humanidade estão reencarnados hoje, governando grandes impérios. os césares romanos, os grandes líderes das civilizações antigas, todos eles estão reencarnados, brigando por poder, criando grandes impérios industriais, criando grandes impérios de países. e um país querendo invadir o outro para aumentar o seu império, a sua zona de influência, a sua zona de poder. Os movimentos são os mesmos, porque os atores são os mesmos, só estão mudando os palcos. Então é extraordinário pensarmos nisso. Todos aqueles grandes líderes dos imensos impérios históricos, império romano, império otomano, todos eles estão reencarnados na terra hoje. Todos eles tentando reconstruir os impérios que foram perdidos, que foram desfeitos no passado, sem entender o que Jesus nos diz no início do sermão profético. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Todos os impérios têm o mesmo comportamento histórico. Nascem, vão ao apogeu, entram na fase de decrescimento e desaparecem. Porque parece inacreditável pensarmos que o império romano deixou de existir. Porque Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra de tudo que não seja em favor da lei de amor. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, disse Jesus. E Emmanuel prossegue. Todos nós, todos esses grupos de atores reencarnando nos mais diferentes cenários, nos mais diferentes palcos, caminhamos, de luta em luta, de sofrimento em sofrimento, de dor em dor. Mas todos nós caminhamos para a perfeição. Leão Denis chega a dizer no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor Que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então, a cada encarnação, um passo, um degrau, se quisermos usar outra metáfora. A cada encarnação, uma nova tentativa. Sempre no movimento progressista, pois nós já estudamos em O Livro dos Espíritos que o Espírito, o ser inteligente, o princípio inteligente, não regride. Mas de luta em luta, de dor em dor, de sofrimento em sofrimento, de colheita em colheita, a luta e a caminhada são progressivas. Para a perfeição daquele que é a luz do princípio, o princípio inteligente do universo. E Emmanuel prossegue Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a evolução, para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Roma, com a sua missão histórica de ensinar a justiça. Grécia, com a sua missão histórica de propagar a sabedoria. Quando esses dois impérios demonstram esses conhecimentos, está marcada, está agendada para nós a chamada maioridade espiritual do planeta. E é exatamente nesse contexto, mais ou menos nessa época, em que o Império Romano pregava a justiça aos seus mortes. E em que a Grécia demonstrava a sabedoria, a inteligência, a filosofia nos seus mortes, que Jesus encarna, para completar a tríade. Sabedoria, Justiça e Amor Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Aquele reino ao qual Jesus se refere no diálogo com Pilatos. O meu reino não é desse mundo. O Evangelho seria então a ponte ligando o ser imperfeito ao mundo de perfeições. O Evangelho seria então a ligação entre o mundo de dores e de imperfeições e o potencial. E não foi à toa que Jesus diz para uma pessoa que se aproximava com sintomas de depressão, Acaso não está escrito, vós sois deuses? E quando Jesus diz, acaso não está escrito, ele está deixando claro que ele está pegando esse texto de algum lugar, ele não está criando essa frase. E nós já sabemos que essa frase é o versículo de um salmo. E ele complementa a informação. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então o Evangelho abre os horizontes dos nossos potenciais. O Evangelho nos mostra o quanto nós somos grandes em potencial. E só estamos nos mantendo pequenos porque queremos. Porque não queremos assumir as nossas responsabilidades, como nos é dito em O Livro dos Espíritos, a nossa parte na obra da criação. Deus espera e conta com cada um de nós. Cabe a cada um de nós abraçar a sua parte na criação e começar o trabalho. Então a vinda do Cristo, nessa época, na mesma época em que a Grécia oferecia material para a maioridade intelectual do planeta. Na mesma época em que o Império Romano mostrava ao mundo a sua justiça. É nessa época que Jesus encarna. Emmanuel nos diz que a encarnação de Jesus assinalaria o maior acontecimento para o mundo. E nós não podemos esquecer que a encarnação do Cristo divide o tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo. A própria ciência, os próprios historiadores, assumem a encarnação de Jesus como sendo o maior fato histórico da história da humanidade. E o evangelho seria, segundo Emmanuel, a eterna mensagem do céu. A eterna mensagem de Deus, ofertando aos seus filhos menores, ofertando aos seus filhos imperfeitos, a lição trazida pelo irmão mais velho. Por aquele que, para nós, é o homem feito à imagem e semelhança de Deus. O homem que reflete Deus na perfeição absoluta, como nos é dito no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando Moisés escreve, relatando Deus na simbologia do Antigo Testamento. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. A encarnação de Jesus é o cumprimento dessa ordem. Porque Jesus é o homem, a imagem e semelhança de Deus. E o exemplo perfeito do qual nós precisamos para um dia nos tornarmos também imagem e semelhança de Deus. E aqui nós vamos nos lembrar da questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade. E os Espíritos respondem a Kardec Vê de Jesus. E no comentário extraordinário que Kardec faz após a resposta dos Espíritos à questão 625, Kardec nos diz que Jesus é o modelo o guia, o exemplo ao qual nós devemos nos espelhar enquanto estivermos evoluindo na Terra. É o exemplo maior dentre todos os exemplos possíveis que nós poderíamos ter. Jesus é o primogênito na belíssima simbologia bíblica. Porque o primogênito é o primeiro filho, é o irmão mais velho, é aquele que herdaria tudo quando o Pai desencarnasse ou morresse. Então Jesus é o primogênito, é o verdadeiro representante de Deus entre nós. Então o Evangelho, segundo Emmanuel, seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra, reino de imperfeição, de dor, ao reino luminoso de Jesus. àquele reino que Jesus disse que ainda não era desse mundo. Na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. O Evangelho veio para abrir o nosso coração para Deus. quando Emmanuel diz na hipótese da assimilação do homem espiritual, ele está dizendo que nós só vamos enxergar o reino de Deus se nós realizarmos esse movimento de trazer o Evangelho para dentro do nosso coração. O reino de Deus, disse Jesus a Hanã, um diálogo extraordinário registrado por Humberto de Campos, no livro Boa Nova. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Nós só vamos poder dizer que o Pai e eu somos um quando nós trouxermos o reino de Deus, ou o Evangelho, para dentro de nós. quando nós entendermos e praticarmos tudo o que Jesus deixou através do Evangelho. Nós vamos chegar ao ápice da escala espírita. Nós vamos nos tornar homens espirituais, porque por enquanto nós somos homens matéria. Homens que têm consciência de ser, porque nós já sabemos que somos espíritos, mas vivemos para a matéria. Vivemos para as buscas efêmeras. Vivemos para aquilo que nós não vamos levar ao plano espiritual. Vivemos para aquilo que vai ficar. Daí a necessidade, como disse Emmanuel, da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. E ele prossegue. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta, tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre, para a glorificação dos tempos apostólicos. No ano 33 da era cristã, Jesus é crucificado. E os seus apóstolos, aqueles que conviveram mais próximos e mais diretamente com Jesus, vão desencarnando também. Diz Emmanuel no livro Paulo Estevam, que no ano 44 da era cristã, o apóstolo Tiago Maior, irmão de João Evangelista, também foi martirizado. Então, num movimento natural, todos os apóstolos foram desencarnando. E conforme os apóstolos foram desencarnando, Emmanuel deixa claro para a gente aqui, que o cristianismo foi se desviando, porque não tinha mais nenhum representante direto para pregar a verdade. O último apóstolo a desencarnar. João Evangelista, Próximo dos 100 anos, vivendo numa ilha que na época pertencia à Grécia, hoje pertence à Turquia, chamada Patmos. Ali ele escreve o seu evangelho, suas três epístolas, e recebe, em desdobramento, as extraordinárias revelações do apocalipse. Mas nesse movimento natural, de desencarnação de todos os apóstolos, que o cristianismo perde as suas raízes. E quem tentou seguir na tarefa, não conseguiu manter o evangelho, o cristianismo, nas suas bases sólidas. Adentraram, então, os dogmas, absurdos e injustificáveis, as cerimônias, o comércio. Até que, mais ou menos, por volta de 1490, 1500, final do século XV, início do século XVI, a reforma protestante tentava reorganizar o cristianismo. Lutero e Calvino e Calvino reencarnam com a tarefa de reorganizar as líries cristãs. Fizeram um barulho imenso, apontaram falhas, apontaram soluções, mas assim como os apóstolos, mais cedo ou mais tarde, eles desencarnam. E o próprio movimento protestante desviou-se da rota. Porque espíritos orgulhosos reencarnam em todas as civilizações, em todas as organizações. Então, os mesmos espíritos que vinham deturpando os ensinamentos da igreja romana, reencarnam no seio do movimento protestante e ajudam a tirá-lo do rumo reto, a tirá-lo da linha reta que liga a criatura ao seu criador. E o movimento protestante também se perde. Até que no final do século XIX, na segunda metade desse século, Allan Kardec, que reencarnara em 1804, assume a sua missão de codificador do consolador que Jesus prometeu. Na tentativa de manter o cristianismo na verdade não é nem de manter, de trazer o cristianismo de volta para a linha reta. Porque a doutrina espírita em essência é o cristianismo redivivo. Os erros que estão sendo cometidos são nossos, são do movimento espírita. Porque nós somos esses atores que estão só mudando de palco. Trazemos as imperfeições, trazemos a sede de luxo, de poder. e não gostamos. Estamos aprendendo a gostar da simplicidade do cristianismo primitivo. Então, enquanto nós queremos casas de oração luxuosas, Jesus se sentava na sombra de uma árvore. Enquanto nós queremos casas de oração com temperatura monitorada, Jesus pregava no deserto. Enquanto nós queremos serviços de som com microfone sem fio e tecnologias extraordinárias, a voz de Jesus ecoava sem tecnologia. São os dogmas, são as cerimônias e são as estruturas das quais nós não precisamos muito. E já que nós comentamos que a igreja católica se desviou, que a igreja protestante acabou se desviando, o movimento espírita corre um sério risco. Porque dentro do seio do movimento espírita existem práticas não espíritas. Práticas espiritualistas estão sendo trazidas para dentro da doutrina espírita porque nós não conseguimos nos libertar do que nós trazemos. O comércio tenta invadir as lides espíritas quando nós estudamos ou deveríamos ter estudado a passagem que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Casa espírita não é lugar de se fazer comércio. E está acontecendo um movimento dentro do seio do movimento espírita de elitização. as pessoas que não podem pagar o seu ingresso o seu convite acabam não indo aos grandes congressos. Os congressos feitos pelas federativas acabam elitizando o movimento espírita. Quem não tem condições de pagar não vai. todas práticas pagãs que nós trazemos para o seio do movimento espírita por não conseguirmos nos libertar dessas práticas. Então fica o convite à reflexão. Será que o que nós estamos fazendo é doutrina espírita de verdade? Será que nós temos compromisso com a verdade? será que nós temos compromisso com Kardec? Porque nas obras de Kardec não tem nada disso. As obras de Kardec refletem o cristianismo puro do jeitinho que Emmanuel nos trouxe nos belíssimos romances históricos há dois mil anos cinquenta anos depois Paulo Estevam Ave Cristo renúncia aquele cristianismo puro que pregava o amor sem dogma sem separação a codificação tenta nos chamar de volta para esse movimento mas parece que ele não é muito interessante para nós parece que nós fazemos questão de continuar cometendo as mesmas falhas parece não haver um esforço de renovação e se não houver o esforço de renovação a doutrina espírita acaba se tornando para nós apenas mais uma doutrina acaba não tendo diferença nenhuma da doutrina espírita para as outras se a doutrina espírita não for ferramenta de renovação ela vira mais uma filosofia como tantas que já nos foram ofertadas na história desse planeta pensemos nisso pensemos de cada um de nós de praticarmos tudo aquilo que temos aprendido prática teoria é fácil falar bonito é bastante teórico transmitindo conhecimentos de dificuldade porque a palavra ensina mas o exemplo arrasta pensemos nisso encerramos aqui a primeira parte do estudo da noite de hoje eu peço um minutinho para aqueles que estão nos assistindo em vídeo no youtube no hangout para eu poder salvar a primeira parte do áudio e iniciar a gravação da segunda parte a gravação o áudio está sendo salvo enquanto o áudio vai sendo salvo eu queria agradecer a presença de algumas pessoas porque segundo o registro aqui no hangout existem espectadores no youtube e tem um espectador aqui também no hangout eu queria agradecer muito a presença de vocês queria agradecer muito a oportunidade de trabalhar que Emmanuel nos dá através das obras dele agradecer todo o carinho que nós temos recebido das pessoas sempre que nós postamos esses áudios as pessoas nos visitam virtualmente claro né deixam o seu comentário agradecendo e eu queria agradecer do fundo do coração o carinho que nós temos recebido queria agradecer a Chico Xavier coisa que nós nem sempre nos lembramos de fazer agradecer ao Chico como aquele trabalhador incansável que nos trouxe essas obras magníficas mas muito mais do que psicografar livros muito mais do que trazer obras Chico Xavier foi aquele trabalhador exemplo aquele trabalhador que não se cansava para quem não tinha sábado domingo noite fria manhã fria manhã chuvosa Chico sempre à disposição das pessoas porque eu ficava me perguntando por que que Chico Xavier tem o direito de olhar para uma pessoa ou vamos colocar de outra forma por que que Chico Xavier conquistou o direito de olhar para uma pessoa e ter revelada para ele Chico várias encarnações dessa pessoa algumas dessas experiências estão relatadas num livro de Marlene Nobre chamado lições de sabedoria a maioria das reportagens das quais o Chico participou em trinta e tantos anos de folha espírita Marlene Nobre reuniu nesse livro muitas vezes o Chico ia para o atendimento das pessoas alguém passava e falava que estava sofrendo ele aconselhava virava para uma ou duas pessoas para não fazer fofoca o Chico sempre teve muito cuidado com isso e dizia assim os espíritos amigos estão me dizendo que essa pessoa está sofrendo isso em consequência disso disso e disso às vezes ele tinha revelações até quanto ao fato de pessoas serem suicidas estarem passando por determinada situação difícil em decorrência de um suicídio por essa ou por aquela causa por essa ou aquela forma por que que o Chico tinha direito a esse tipo de revelações e aí nós vamos entender que o Chico recebia essas revelações porque ele amava e ele sabia lidar com as informações então nesse instante em que o programa está terminando de gravar o áudio e nós vamos iniciar a segunda parte eu gostaria de tecer essas singelas palavras agradecendo a Francisco Cândido Xavier por tudo que ele nos trouxe aqui só um minuto aqui nós iniciamos a segunda parte do nosso estudo livro religião dos espíritos o capítulo chama-se ao redor do dinheiro psicografado na reunião pública de 26 de janeiro de 1959 e Emmanuel estará comentando a questão 816 de o livro dos espíritos que nós vamos ler agora Kardec pergunta estando o rico sujeito a maiores tentações também não dispõe por outro lado de mais meios de fazer o bem e a pergunta de Kardec é extraordinária porque nós comentamos muito que a pessoa que tem uma condição financeira mais tranquila pessoa que nós costumamos chamar de rica ela sofre mais tentações mas Kardec está contrapondo a ideia se sofre mais tentações se tem mais dificuldades para resistir também não vai dispor de mais meios de fazer o bem e o espírito de verdade responde mas é justamente o que nem sempre faz torna-se egoísta orgulhoso e insaciável com a riqueza suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente e Emmanuel comenta esse texto da seguinte forma efetivamente perante a visão da esfera espiritual o homem afortunado na terra surge sempre a afeição de alguém que enorme risco ameaça de que forma a espiritualidade enxerga alguém rico Emmanuel está nos dizendo que o plano espiritual enxerga alguém afortunado como uma pessoa a quem enorme risco ameaça porque se a pobreza fecha portas a riqueza escancara portas se a pobreza me impossibilita de fazer algumas coisas que eu gostaria a riqueza possibilita cada um de nós execute os seus planos as suas vontades mesmo as mais sórdidas mesmo as mais dolorosas é uma prova difícil diz Kardec no livro dos espíritos na questão que nós acabamos de ler e Emmanuel está confirmando isso e ele prossegue operários da evolução a quem se confiou a mordomia do ouro aqueles que detêm a finança comum afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente quando Emmanuel nos fala sobre as perspectivas de desastre iminente ele está dizendo o seguinte para a grande maioria das pessoas que tem uma condição financeira relativamente tranquila para cair está facinho porque só se garante só garante que não vai cair aquele que tem uma condição financeira tranquila mas tem uma moralidade muito segura tem valores morais muito bem definidos e a grande maioria de nós espíritos vivendo na psicosfera da terra encarnados ou desencarnados agora isso não vai fazer diferença não tem essa moralidade tão bem organizada a grande maioria de nós não tem esses valores morais tão bem definidos então para entrar um dinheiro na nossa vida a gente estruturar a vida física a vida no plano físico e para o orgulho aflorar é facinho por isso que Emmanuel falou afrontados pelas perspectivas de desastre iminente o risco de queda é muito grande então paralelo nosso esforço para conquistar finanças mais tranquilas deveria acontecer um segundo esforço o esforço de moralidade porque somente com a moralidade bem definida que nós vamos conseguir fazer bom uso desse dinheiro sem deixar que o orgulho aflore sem pisar nas pessoas sem humilhá-las sem ficar mostrando o tempo todo que nós temos mais do que elas sem jogar dinheiro fora porque enquanto nós andamos em carros luxuosos existem pessoas que não tem o que comer eu fico muito triste quando eu vejo por exemplo programas esportivos e vejo jogadores de futebol vira público dizer que o clube A, B ou C ele deve 5, 10 milhões de reais se o direito é dele ele tem mais a que receber não é isso que eu estou dizendo mas que nós aprendamos a fazer esse tipo de cobrança de forma velada porque eu vou falar por mim eu teria vergonha de cobrar milhões de reais quando tem gente que não tem o que comer porque um jogador de futebol ganha não é o top de linha não um jogador de futebol mediano ganha 100 vezes ou mais do que um professor nós precisamos pensar isso gente são os valores invertidos me perdoem se vocês não concordam com essa colocação mas eu teria vergonha de vir a público cobrar 5 milhões de reais de um clube de futebol sendo que um professor para ganhar 2 mil tem que dar aula em 3 períodos a semana inteira e corrigir prova no fim de semana isso não bate com os meus valores então fica o convite a reflexão daí a queda iminente daí como Emmanuel disse afrontados pelas perspectivas de desastre iminente e aí nós vamos ver jogadores novos já que nós nos apegamos ao exemplo do esporte assinarem o seu primeiro contrato de profissional e nem ganhar um salário tão alto assim para os padrões do futebol para a maioria de nós aqui no Brasil é um salário extraordinário mas um salário de 20 mil reais para jogador de futebol não é nada e mesmo com esse salário que para jogadores não é nada ele já cai nos erros então nós vamos ver jogadores novos que antes de comprar uma casa já tem um carro de 500 mil reais olha a moralidade em falta antes de estruturar a vida ele já compra o primeiro carro e muitas vezes eles são surpreendidos em orgias comprovando a urgência da moralidade quando uma pessoa vai passar pela prova do dinheiro não é a prova da falta de dinheiro é a prova do dinheiro e Emmanuel prossegue assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão também correm risco eles têm que se proteger e a proteção de quem vai passar pela prova do dinheiro em abundância chama-se moralidade e vigilância então olha que bela analogia assim como alguém que trabalha com eletricidade está correndo risco o tempo todo de choque de acidente em contato com agentes de alta tensão ou ainda como os especialistas de laboratório quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos com vista à preservação e ao benefício do povo então da mesma forma que alguém em um laboratório lidando com um vírus tem que se precaver porque ele corre riscos e da mesma forma que alguém lidando com energia elétrica tem que se precaver para evitar acidentes a pessoa que vai lidar com dinheiro em abundância precisa estar muito precaver e muito vigilante para não sofrer acidentes de percurso as quedas morais e Emmanuel prossegue considerando porém as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas olha que bela analogia porque cada um de nós tem a sua cruz para carregar e Jesus chega a dizer que aquele que quisesse segui-lo negasse a si mesmo tomasse a própria cruz e o seguisse mas para algumas pessoas a cruz é amoedada para algumas pessoas a prova ela não é da falta do dinheiro a prova é a do excesso que pode fazer de nós pessoas ociosas e já diz um ditado antigo que cabeça vazia é oficina das forças do mal que belo termo ele usou cruzes amoedadas é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz da ascensão e da liberdade então o coração voltado para Jesus corre menos riscos em todas as provas também na prova do dinheiro porque o coração voltado para Jesus sabe que embora ele tenha não lhe pertence é um empréstimo de Deus sabe também como nos foi ensinado através da parábola dos talentos tudo que nos é dado deve gerar frutos então a obrigação de quem tem uma condição financeira um pouco mais tranquila é gerar emprego é fazer com que as pessoas aprendam a ganhar o seu pão é ajudar as pessoas a se desenvolverem não é apenas sair distribuindo comida cesta básica agasalho não é só isso não porque isso ajuda não tenha dúvida mas o objetivo não é dar peixe é ensinar a pescar então como nos é ensinado na parábola dos talentos e o dinheiro é um desses talentos aliás o dinheiro é a representação ao pé da letra do talento porque o talento é uma quantia em dinheiro que equivaleria na época se eu não me engano a mil denários o denário é uma moeda de prata romana e se o dinheiro é um talento nós temos que multiplicar os talentos é só ler essa belíssima parábola que Jesus conta no capítulo 24 das notas de Mateus e Emmanuel prossegue por isso se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagicídios se flagicídios são ações criminosas da orfandade e os tormentos da viúvez nas mãos justas do bem converte o paupérrimo em trabalho e o sofrimento em educação dinheiro em mãos erradas além de virar luxúria luxo por causa dessa tendência de sermos insaciáveis nós podemos estar querendo mais e mais e nessa busca do mais nós podemos estar esfolando pessoas pisando nelas para ter mais e o dinheiro é um fator vamos dizer assim que quanto mais alguém tem menos o outro tem e nós podemos dizer que uma grande parte da fortuna desse planeta está concentrada na mão de 30 40 no máximo 50 famílias quanto mais elas tem menos sobra para os infortunados quando eles poderiam estar ajudando como Emmanuel disse os órfãos viúvas interessantes interessante releio isso aqui nas mãos justas do bem o dinheiro pode converter o pau pérrimo em trabalho e eu acho que o objetivo é esse oferecer trabalho meu filho vá conquistar o seu pão estou te dando uma oportunidade e o sofrimento em educação porque a dor ensina mas é necessário irradiar esse conhecimento se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra vejamos as proporções que Emmanuel usa se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso se um grande montante parado na mão de alguém pode causar uma crise mundial o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra então um centavo movimentado no bem tem muito mais força do que milhões parados em mãos avarentas olha que noção de proporção que Emmanuel nos dá isso é o amor para fazer o mal muitas vezes nós precisamos de exércitos para fazer o mal muitas vezes nós precisamos de toda uma estrutura exércitos e estruturas que Chico Xavier sozinho não tinha ele conseguiu mover montanhas por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado então enquanto alguém retém uma fortuna com ele aquele que já não tem ainda consegue ajudar um doente um remedinho no livro renovador das vítimas do desânimo levarmos as pessoas que estão pensando em suicídio que estão em depressão bons livros bons conhecimentos obras confiáveis obras que façam com que as pessoas meditem na própria vida para que as pessoas entendam que toda a nossa dor só tem um culpado nós mesmos no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo os chamados sem teto e não é só os que não tem lar não porque a diferença é muito grande entre lar e casa existem pessoas que tem casa mas não tem lar e também precisam de ajuda e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar alimento ostentável movimentado na caridade tem muito mais força e muito mais abrangência do que fortunas paradas na mão de gente avarenta porque a ação no bem sintoniza com Deus a ação no mal a ação egoísta sintoniza com César lembremos-nos da passagem dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus dinheiro parado é César dinheiro movimentado na caridade é Deus e é interessante que nós acabamos de nos lembrar aqui que Kardec nos diz no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado não podeis servir a Deus e a mamon que é o dinheiro que gera pesquisa científica por exemplo sem dinheiro a pesquisa científica médica pararia então o problema não é o dinheiro o problema é o uso que se faz dele o problema é sermos avarentos egoístas o problema é querer tudo pra gente foi interessante essa lembrança que eu creio que a espiritualidade esteja nos ajudando não podeis servir a Deus e a mamon quem for fiel a mamon que é uma palavra aramaica que significa riquezas quem for fiel a mamon não consegue ser fiel a Deus mas é perfeitamente possível ser fiel a Deus com mamon em mãos porque o coração está em Deus não está em mamon onde estiver o teu tesouro ali estará também o teu coração e nós vamos encontrar na nossa caminhada pela vida pessoas financeiramente muito tranquilas podemos dizer pessoas ricas e de extrema humildade te recebem com extrema simplicidade de olho no olho e esses são aqueles que embora tenham mamon em mãos são fiéis a Deus e o benfeitor prossegue ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas porque senão nós vamos entrar num movimento assim caiu dinheiro na minha mão eu estou condenado não é assim use com sabedoria por isso que Emmanuel está dizendo ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas não tenha medo use bem use com amor use com sabedoria parábola dos talentos não guarde pra você ou melhor não guardemos pra nós mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo dinheiro propriedade casa terreno carro nada mais do que um empréstimo porque a doutrina espírita nos mostra claramente que o que eu vou levar pro plano espiritual é o que eu posso chamar de meu o que que é meu meu em termos de posse só aquilo que eu vou levar pro plano espiritual portanto dinheiro fica não é meu é empréstimo casa fica então não é meu é empréstimo carro fica então não é meu é empréstimo esposa ou marido ficam então não são meus empréstimo filhos ficam então não são meus são empréstimos então que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo cujos benefícios é preciso estender em proveito geral olha a parábola dos talentos muito bem caracterizada aqui estender os benefícios para o geral significa multiplicar os talentos coisa que o primeiro servo que recebeu cinco talentos conseguiu fazer o segundo servo que recebeu dois talentos conseguiu fazer o primeiro servo que recebeu um talento não conseguiu escondeu na terra cavou o seu talento então que esses empréstimos de Deus bens materiais dinheiro inteligência vontade de trabalhar que tudo isso se converta em moeda no bem em proveito geral atentos a lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros olha a lei que Emmanuel nos trouxe a felicidade verdadeira advém na proporção da felicidade que eu oferto aos outros quanto mais nós buscarmos felicidade só para nós menos nós vamos encontrar e para encerrar assim pois compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatriz e com a harmonia da sensatez que em verdade não se pode servir a Deus e a mamão acabamos de comentar mas se a nossa obrigação desculpe mas que a nossa obrigação das mais simples é colocar mamão a serviço de Deus por isso que ele falou lá atrás em centavos movimentados pelo impulso da caridade quando nós movimentamos cada moeda ao impulso da caridade nós colocamos mamão a serviço de Deus encerrando aqui o estudo o estudo da noite de hoje agradecendo a Deus pela oportunidade a presença de alguns amigos e pelo conhecimento que nos foi trazido Senhor fazendo-nos refletir quanto a nossa responsabilidade quando depositários dos talentos entregues por Deus que nós possamos Senhor sempre fazer multiplicar esses talentos fortalecendo-nos na fé entendendo os mecanismos da lei de Deus e praticando-os cada vez mais ser conosco Senhor hoje agora e sempre que assim seja Deus